Estamos de volta agora a meio dia e 47. A segunda edição de uma noite no museu levou centenas de pessoas à Casa das Onze Janelas e também aos museus da cidade. Os visitantes puderam ver esculturas, fotos e pinturas de uma noite de imersão na cultura da capital paraense. Uma experiência imersiva pela região mais antiga de Belém. O Rafael, a esposa e os três filhos chegaram cedo ao Complexo Feliz Lusitânia para participarem da segunda edição do projeto Uma Noite no Museu. É algo único para quem não teve a oportunidade de vir. Pode vir porque é a história de Belém. Eu não sou paraense, estou morando aqui, mas é algo muito bom para você conhecer um pouco mais da história. A ideia do evento é apresentar ao público o processo de fundação da cidade como núcleo urbano, a partir do espaço cultural Casa das Onze Janelas e dos museus de arte sacra, do sírio e do presépio. A primeira edição do projeto aconteceu em junho e contou com a participação de mais de 10 mil visitantes nos prédios históricos. Toda primeira sexta-feira de cada mês a gente recebe esse abraço da população de Belém, não só no nosso complexo de museus, mas também nesse conjunto arquitetônico, nessa parte histórica da cidade, ressignificando esse espaço. Aqui na sala de longa duração chamada de Museu do Encontro, a exposição permanente apresentou aos visitantes cerâmicas indígenas, além de artefatos de vidro e metal, como munições e armas, que foram encontradas durante a escavação do Forte do Presépio. Isso foi fantástico visitar esse museu aqui, porque foi uma oportunidade de conhecer um pouco da história, principalmente da fundação de Belém. A Casa das Onze Janelas recebeu a mostra Amazônia Presente, que reuniu mais de 150 obras entre fotografias, pinturas e esculturas. Eu acho excelente, porque muita coisa acontece nos museus de Belém e a população não sabe. Então, com esses eventos, acaba abrindo as portas e ampliando o aspecto de cultura, conhecimento da comunidade geral de Belém. E olha só, a Secretaria de Cultura do Estado planeja fazer o projeto Uma Noite no Museu em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Realmente uma boa iniciativa e vale a pena realmente ter outras edições desse projeto bacana.